Bem-vindos, alunos do quarto ano! Nossa aula hoje será de matemática, apostila 2. Hoje, revisaremos a adição e subtração, bem como os termos empregados em cada uma dessas operações. Também, verificaremos a decomposição e sequência numérica. Este é o nosso cabeçalho, ele vai aparecer em todo início de apostila. Não esqueçam de preencher o nome da escola, o seu nome, o nome do professor da sua sala e a sua turma. Matemática quarto ano, aula matemática 2. Então, estamos realizando os exercícios da parte da aula 2, da matemática. Olá, turma do quarto ano! Nesta aula, vamos recordar as operações de adição e subtração. Então, primeiramente, vamos verificar os termos da adição, depois o da subtração e, em seguida, as ideias que essas duas operações trazem. Então, vamos lá! Nos termos da adição, o meu primeiro número é chamado parcela. O meu segundo número também é chamado parcela. E o meu resultado é chamado de soma ou total. Já nos termos da subtração, o meu primeiro número é chamado de diminuendo. O segundo número é chamado de subtraendo. E o terceiro número é chamado de resto ou diferença. Então, esses são os termos empregados na adição e na subtração. Agora, nós iremos verificar as ideias trazidas por essas duas operações. O que seria ideia? A ideia é quando você está lendo o enunciado de uma situação, problema. E essa situação, problema, te indica que está acontecendo algo, alguma ação que vai te auxiliar na execução do exercício. Que, assim, com ela, você terá a operação a ser empregada, seja ela de adição, de subtração, de multiplicação ou de divisão. No caso das ideias envolvendo a adição, quando o enunciado de trazer o poupar, o reunir, o agrupar, o somar, o juntar, o acrescentar e o ganhar, vocês já sabem que a operação a ser empregada nesse exercício é a adição. Já no caso da subtração, quando o exercício te trouxer a ideia de gastar, subtrair, diferença, emprestar, perder, comparar, a mais ou a menos, você saberá que a operação a ser utilizada é a subtração. Nos slides anteriores, nós efetuamos a adição com o material dourado, para que vocês possam ter observado corretamente os agrupamentos que foram necessários naquele algoritmo. Agora, a professora trouxe o exercício conforme está no exemplo exercício 1, letra A. Então, vocês terão que realizar esse exercício em dois momentos. Primeiro, a representação com o material dourado e depois com o algoritmo. Na representação com o material dourado, vocês terão que representar cada termo. Vamos relembrar quais são esses termos? Então, eu tenho o primeiro termo aqui, que é o primeiro número, ele é chamado de parcela. O segundo termo é chamado de parcela também. Já o meu resultado, ele é chamado de soma ou total. Então, agora que eu sei quais os termos da adição, já relembrei eles, vou para a representação com o material dourado. Então, eu vou pegar a minha primeira parcela, que é o meu primeiro termo, e vou representar ele com o material dourado. Então, eu tenho quatro dezenas e sete unidades. Fiz o desenho das quatro dezenas e das sete unidades. Coloquei o símbolo da adição, que é o mais, e vou representar a segunda parcela. Então, eu tenho duas dezenas e nove unidades. Terminei o meu primeiro momento. Então, agora eu vou para o meu segundo momento. Qual que é o meu segundo momento? A representação do algoritmo. Então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar as ordens, pelo menos nesse início, e vou estar colocando a primeira parcela, a segunda parcela. Colocando o tracinho para separar as parcelas do meu resultado. O símbolo da adição. Na adição, não importa se o número maior for em cima ou o número de cima for o menor. Não irá alterar o seu resultado. Aqui, agora, o que a professora vai pedir? Passem um traço aqui, separando as ordens, porque vocês podem se confundir na hora de colocar o numeral. E, ao invés de colocar, vamos supor, o número nove na ordem correta da unidade, vocês coloquem aqui mais para o lado da dezena. E, na hora de vocês somarem, vocês acabam somando ele como dezena e não como unidade. Então, cada número tem que estar na sua respectiva ordem. Coloquei, conferi tudo, não esqueci de nada, está tudo correto. Eu vou, agora, realizar a adição. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou somar a minha primeira ordem. Sempre será a adição, começará pela ordem da unidade. Então, vamos somar. Sete mais nove, dezesseis. Eu posso deixar esse dezesseis aqui? Não. O que eu vou ter que fazer? Eu vou desagrupá-lo para efetuar a troca. Esse dezesseis, eu tenho uma dezena, que é dez unidades, mais seis. Dez mais seis, dezesseis. Esse dez, eu vou efetuar a troca por uma dezena. Então, ele vai lá para a ordem da dezena. E esse seis irá permanecer na ordem da unidade. Olha o um, que eu troquei as dez unidades por uma dezena. Eu só não posso esquecer de efetuar a soma agora também. Então, comecem já por ele. Um mais quatro, cinco. Cinco mais dois, sete. Então, qual que é o resultado? Ou seja, a soma ou total desta adição? 76. Então, eu vou lá e coloco a minha soma ou total aqui também. Certo? Agora, nós iremos resolver a subtração em dois momentos também. O primeiro momento, a representação com o material dourado. O segundo momento, com o algoritmo. Então, a professora trouxe a seguinte operação. 131 menos 19. Então, vocês têm o primeiro termo, que é o minuendo. Segundo termo, subtraindo. Aqui, é o resultado. Ele é chamado de resto ou diferença. Então, vocês vão ter que representar o minuendo em material dourado. Então, vocês têm uma centena, três dezenas e uma unidade. Coloca o sinal da subtração, que é o sinal de menos. E representam subtraindo, que é o segundo termo. Uma dezena e nove unidades. Depois que vocês fizeram essa representação, vocês vão para o segundo momento, que é a realização do algoritmo. Então, vocês vão colocar. Coloquem a dezena, igual a professora falou anteriormente. Façam a separação das ordens também, para não haver erro. E depois, deixa eu só consertar esse último aqui, que fica um pouquinho torto. Aí, que aí facilita a visualização do exercício. Então, o que vocês vão fazer? Resolver a primeira ordem, que é a unidade. Faça uma pergunta para o minuendo. Número 1, você é maior que o número 9? Aqui, no caso, ele é menor. Então, vocês não conseguem fazer a subtração. Então, o que vocês irão fazer? O desagrupamento. Então, vocês vão trocar uma dezena. Então, vocês têm aqui três. Retira um, vai ficar dois. Então, vocês vão ficar com duas dezenas. E aqui, como vocês fizeram a troca de uma dezena por dez unidades, vocês têm dez, mas a unidade que tinha aqui, vocês ficaram com onze. Aí, façam novamente a pergunta. Número 11, você é maior que o número 9? Sim. Então, vocês conseguem fazer a subtração. Então, 9. Aqui, como o número 11 é maior, se vocês estivessem utilizando os dedos da mão como apoio, o número 11 é maior que a quantidade de dedos que vocês têm na mão. O que vocês podem fazer? Façam a pergunta inverso. 9. Quanto falta para chegar ao 11? Faltam 2. Terminei a ordem da unidade. Então, agora eu vou para a ordem da dezena. Façam a pergunta. Lembram que não é três dezenas que vocês têm. São duas dezenas. 2. Você é maior que o número 1? Sim. Então, ele consegue fazer essa subtração sem haver o desagrupamento, sem haver trocas. 2 tira 1, 1. E agora, vocês irão para a última ordem, que é a centena. 1. Você é maior que o zero? Sim. Então, se vocês têm uma centena e não têm nada para retirar, vão permanecer com uma centena. E assim, vocês têm a operação da subtração realizada, tanto no algoritmo, como na representação com o material dourado. Exercício 1. Observe o modelo e resolva da mesma forma. Não esqueça de identificar as ordens. Então, aqui vocês têm a representação do exemplo, que a professora já trabalhou na edição com vocês, tanto com o material dourado, como o algoritmo. Nos demais exercícios, vocês terão que fazer da mesma forma. Só ficando atento que o exercício D é uma conta de subtração. Combinado? Decomposição. Nós já estudamos isso na primeira aula. Agora, nós só iremos recordar. Então, para recordar, vamos verificar o que significa decomposição. Decomposição é desmontar o número em partes menores. Então, vamos pegar como exemplo o número 1.234. Então, vocês têm diversas maneiras de estar fazendo essa decomposição. A professora trouxe três delas. A primeira decomposição é pelas ordens. Então, aqui vocês têm uma unidade de milhar, mais duas centenas, mais três dezenas, mais quatro unidades. A outra forma de decomposição é escrita, no caso, aditivo. Então, vocês virão somar a quantidade de unidades que tem em cada ordem. Então, uma unidade de milhar, vocês têm um mil unidades. Duas centenas, vocês têm duzentos. Três dezenas, vocês têm trinta unidades. E nas quatro unidades, vocês têm quatro unidades. Então, somando todas essas ordens, vocês irão obter o número 1.234. Outra forma de decomposição é a escrita aditiva e multiplicativa. Então, vocês sabem que tem uma unidade de milhar. Então, uma unidade, cada unidade não vale um mil? Então, uma vezes um mil, que equivale a um mil. Vocês têm duas centenas. Então, duas vezes cem, cada centena vale cem. Vocês têm duzentos. Três vezes dez, cada dezena vale dez. Vocês têm trinta. Quatro vezes um, aí vocês têm quatro unidades. Então, aqui vocês fizeram a escrita multiplicativa. E vão somar os resultados dessa multiplicação. E vocês terão a decomposição pela escrita aditiva e multiplicativa. Nesse exemplo, a professora trouxe o algoritmo da adição. Mas pode ser feito também pelo algoritmo da subtração. A única diferença é que vocês irão subtrair ao invés de somar. Então, primeiramente, o que vocês terão que fazer? O algoritmo convencional, que é a conta. Depois, a decomposição desse algoritmo. Então, vamos pegar o primeiro número. 1.252. Então, vamos colocar no primeiro termo. Decomposição de um número. 1.252. Então, o primeiro termo da adição é a primeira parcela. Depois, vocês vão somar o segundo termo. E passar um traço separando as parcelas. O segundo termo também é chamado de parcela. Fez, colocou, posicionou, colocou as ordens corretamente. O número embaixo de número dentro da sua respectiva ordem. Então, agora vocês vão somar. 2 mais 3? 5. 5 mais 1? 6. 2 mais 7? 9. 1. Vocês não têm nada. Vai permanecer com 1. Então, qual que foi a soma total, que é o resultado, desta adição? 1.965. Agora, o que vocês terão que fazer? A decomposição. Então, como que vocês irão fazer? Pegar o primeiro termo aqui do algoritmo e decompor em ordens. Então, vamos lá. Uma unidade de milhar equivale a 1.000. Duas centenas. Duas centenas. Duas vezes 100? 200. Cinco dezenas. Cada dezena vale 10. Cinco vezes 10? 50. E duas unidades de... Duas unidades. Duas vezes 1? 2. Então, agora vocês vão somar. E agora, vão decompor o segundo termo, que é a segunda parcela. A mesma coisa. 7 centenas. 700. Uma dezena. 10. 3 unidades. 3. E agora? O que vocês terão que fazer? Da mesma forma que vocês fizeram a soma das ordens, unidades, vocês terão que fazer aqui também. Unidade por unidade e colocando a soma. Então, vamos lá. 2 mais 3? 5. 50 mais 10? 60. 200 mais 700? 900. 1.000. Vocês não têm nada? Vai ficar 1.000. Então, aqui é a decomposição por ordem. Então, a quantidade de unidades que vocês têm em cada ordem. Este é o exercício que a nossa apostila trouxe como decomposição. Então, como a professora já havia feito a explicação, vocês terão que fazer pelo convencional e pela decomposição. Tanto neste exercício, como este e este. Só observando que a letra B e a letra D são subtrações. Exercício 3. Aqui vocês têm uma situação, problema. Então, primeiramente, a professora vai fazer uma leitura. Depois, nós iremos fazer algumas marcações das partes importantes. Verificar as ideias que a professora trouxe aqui na parte de baixo. E depois, resolver. A professora irá resolver junto com vocês este exercício. Vamos lá? Marcos tem 347 figurinhas em sua coleção. E ganhou mais 213 figurinhas de seu primo. Com quantas figurinhas ele ficará agora? Então, você sabe que Marcos tinha uma quantidade e ganhou outra quantidade de seu primo. Então, quero saber o exercício com quantas figurinhas ele tem. Então, vamos fazer a parte principal, que é grifar. Então, aqui, ele tinha 347 figurinhas. Ganhou mais 213 do seu primo. A pergunta do exercício é com quantas figurinhas ele ficará agora? Então, vamos lá. O próprio problema, ele trouxe a palavra ganhou. Então, aqui, ele já trouxe a ideia. Mas o ganhou é apenas essa ideia? Não, pode ser acrescentar. Porque se ele tinha uma quantidade e ganhou mais, então, ele acrescentou outra quantidade. Então, quando vocês forem fazer essa leitura, observem as ideias. Então, aqui está as ideias da adição. Quais são elas? O poupar, reunir, agrupar, somar, juntar, acrescentar e ganhar. Então, esse problema, ele trouxe essas duas ideias. Então, sabendo quais são as ideias, ficou fácil. Qual que é a operação a ser utilizada? A adição. Então, vamos montar o algoritmo. Então, aqui do lado, nós iremos montar. Então, nós temos a primeira parcela, que seria a quantidade que ele tinha, 347, e 213, que é a quantidade que ele ganhou. Então, o que vocês vão fazer? Somar. 7 mais 3, 10. Pode permanecer o 10? Não, eu tenho a quantidade para fazer um agrupamento. Então, como não vai ficar em nenhuma unidade, eu coloco o zero e faço a troca de 10 unidades por uma dezena. Então, agora eu somo essa dezena. 1 mais 4, 5. 5 mais 1, 6. E faço a última soma, que é da ordem da centena. 3 mais 2, 5. Então, com quantas figurinhas Marcos ficou? Com 560 figurinhas. Aí, na resposta, vocês colocam a quantidade de figurinhas que Marcos ficou. Sempre atento às ideias que o problema, situação problema, irá te apresentar. Exercício 4. Fernanda recebeu 647 por serviços prestados. E suas contas a pagar juntas somam 425. Quando ela pagar todas as contas, quanto lhe restará de dinheiro? Então, primeiramente, vocês vão fazer a leitura, como a professora fez. Grifar as partes importantes, que aqui no caso, ela recebeu esse valor. E, no caso, o que ela tem para pagar é esse valor. E a pergunta do problema, sempre volta na pergunta para saber o que ele está querendo que você faça. Então, agora, vocês vão procurar a ideia, resolver o algoritmo e colocar a resposta. Questão 5. Questão 5. Observe o gráfico e responda as questões. Então, aqui vocês têm um gráfico com alguns clubes brasileiros e a quantidade de torcedores de cada um deles. Então, na questão A. Quantos são os torcedores do Palmeiras e do São Paulo juntos? Então, vocês vão fazer a marcação da parte importante, que no caso é todo o exercício, porque ele já traz a pergunta junto. Colocação da ideia, resolução do algoritmo e a resposta. No exercício 2, nesta pesquisa, qual clube tem o maior número de torcedores? Então, vão voltar ao gráfico, analisá-lo novamente e verificar qual é o que tem o maior número de torcedores. Então, é isso aqui que o exercício está te pedindo. No exercício C, qual a diferença entre o número de torcedores do Grêmio e do Santos? Então, retomem ao gráfico, verifiquem qual é a quantidade de cada um desses clubes. Verifiquem a ideia, façam o algoritmo e respondam. Então, aqui está pedindo a diferença entre os números de torcedores do Grêmio e do Santos. Andresa, planeja fazer uma viagem de carro e o caminho que fará de ida e volta será o mesmo. Como é um pouco distante, ela fará a viagem de ida em três dias e de volta também em três dias. Observe o quadro abaixo, que mostra quantos quilômetros ela pretende percorrer em cada dia e depois responda. Então, aqui a professora colocou um carro fazendo o caminho de ida e depois ela fará o mesmo caminho. Esse daqui é o trajeto que ela terá que ir e depois ela voltará também. Então, ela fará esse trajeto, esse caminho, tanto de ida com três dias, como na volta também ela fará com três dias. Então, aqui está a relação do primeiro dia, segundo dia e terceiro dia de viagem. Na letrinha A, quantos quilômetros ela percorrerá na ida? Então, só na ida. No primeiro e no segundo dias, juntos. Então, aqui quer saber quantos quilômetros ela percorrerá só a ida no primeiro e no segundo dia. Na letrinha B, no percurso de volta, então ela vai voltar, quantos quilômetros ela percorrerá a mais no segundo dia, quanto comparado, quando comparado ao primeiro dia. Então, vamos lá. Na letra C, qual o total de quilômetros percorridos na ida? Então, aqui ele quer saber só o total de quilômetros da ida. E na letra D, observando o planejamento do segundo dia, a ida e a volta, ela percorrerá uma distância maior na ida ou na volta? Então, aqui ele está querendo, referente ao segundo dia, ida e volta, qual distância que ela, no caso, percorrerá mais? Será que é na ida ou será que é na volta? Vocês também vão ter o que fazer. Se vocês acharem que o espaço aqui não é o suficiente, façam no caderno, colocando a página da apostila, a aula 2, o exercício, para que vocês possam identificar no futuro. Na letra E, quanto a mais ela percorrerá na ida em relação à volta no segundo dia? Então, quer saber a mais que ela percorrerá na ida em relação à volta no segundo dia. Então, é isso que o exercício quer que vocês façam. Outro conceito a ser estudado na aula de hoje é sobre sequências. Para descobrirmos a sequência, precisamos descobrir a regularidade na sequência. Então, aqui a professora trouxe uma sequência e vocês terão que descobrir qual que é o próximo desenho, a próxima figura a ser representada nessa sequência. Então, para isso, vocês vão ter que verificar um padrão de repetição. Então, qual que é o padrão de repetição? Vocês têm aqui o chorando de coração, ele chorando novamente e um de óculos. Então, aqui, nesse próximo já começa essa repetição novamente. Então, depois do emoji de coração, qual que é o próximo da sequência? É ele chorando de tanto rir. Então, qual que é o próximo que vai aparecer aqui para vocês colocarem? É este daqui. Então, para descobrir a sequência, vocês terão que observar qual é o padrão de repetição. Que aí vocês conseguem descobrir qual que é o próximo desenho, figura ou mesmo o numeral que será representado. Como descobrimos o intervalo da regularidade? Busque dois números próximos, de preferência os menores, e faça a subtração. Assim, descobrirá o intervalo da sequência. Então, aqui vocês têm os menores números próximos. Então, é só fazer a subtração. 15 menos 5, 10. Então, o intervalo ocorrerá de 10 em 10 números. 5, 15, mais 10, 25, mais 10, 35, mais 10, 45, mais 10, 55. O mesmo ocorrerá na reta numérica. E com números, como descobrimos a sequência? Então, nós temos duas sequências aqui. A primeira, vocês têm 1, 2, 3, 4. Se vocês observarem de um número para outro, está acrescentando uma unidade. Então, aqui nesse caso, a nossa regularidade, a próxima, o número seria o 5. E a regularidade seria uma unidade que foi acrescentada. Operação, a adição. Já nesse outro lado aqui, vocês têm a seguinte sequência. 5, 4, 3, 2. Então, vocês observam que de um número para outro, está diminuindo uma unidade. Então, o meu próximo número aqui seria o número 1, porque 2 menos 1, 1. Então, já a regularidade desse lado é uma unidade também. Só que, ao contrário, ele é a subtração. Eu estarei subtraindo uma unidade do número anterior. Exercício 7. Em cada item, há uma sequência de números. Descubra qual a regra de cada sequência e complete-as. Então, aqui vocês têm 4 exercícios. Descobrir as sequências, vocês já descobriram como faz. Então, nesses espaços, vocês terão que completar com o número que está faltando no exercício. Chegou a nossa tarefa. Exercício 1. Pinte somente os polígonos que apresentam a resposta correta. Então, aqui vocês têm 4 algoritmos. Façam ele aqui nesse espaço, separado por um traço, para não fazerem confusão no futuro. Depois que vocês fizerem a conta, verifiquem o resultado. O resultado está igual ao polígono. Então, vocês terão que pintar o polígono que estiver com a resposta correta. Então, este é o exercício 1 da tarefa. Nesse exercício, vocês terão que analisar o gráfico de barras e responder as questões. Na letra A, em qual dia da semana houve o maior número de atendimentos? Lembra que a professora grifou as partes importantes? Aqui vocês terão que fazer também. Só que aí a professora vai deixar para vocês fazerem sozinhos em casa. Quantos animais foram atendidos nos dois primeiros dias da semana? Então, esse é o exercício B. Então, volta ao gráfico, verifica, faz o algoritmo, coloca a ideia, coloca a resposta. Então, é assim que vocês terão que proceder nesse exercício. Se caso houver dúvida, volte um pouquinho lá quando a professora explicou as ideias, que ela explicou também o procedimento da resolução de uma situação, problema. No exercício C, se compararmos os atendimentos de quarta e sexta-feira, qual dia teve o maior número de atendimentos? Então, vocês também vão retornar ao gráfico e responder. Questão D. Quantos animais a mais foram atendidos na quinta-feira, quando compararmos com a segunda-feira? Então, também volta no exercício e verifique quantos animais a mais foram atendidos. Então, essa é a tarefa, exercício 1 e exercício 2. A nossa aula terminou. Um grande abraço e até a próxima aula!